Nesse período da pandemia, você tem ideia de quantos motoristas você teve de demitir? Olha, um número preciso de motorista, Nelson, eu não vou conseguir te falar. Eu vou falar no global. A empresa vinha numa ascensão grande até 2013, início de 2014, chegou a ter perto de 300 equipamentos. É aquilo que eu te disse lá no começo. Quando eu digo equipamento, inclui porta-container, carretas, cavalo, veículo médio, veículo pequeno. Está certo ou não? Acima de 550 funcionários. E você vê que a redução hoje, hoje nós estamos com 250, 260 funcionários, 190 equipamentos, quer dizer, diminui em 100. O número preciso de motorista, não, porque eu vou te deixar claro, o motorista sempre é o último a ser demitido. Porque tem toda uma particularidade. Primeiro, que eu gostaria depois, eu até acredito que você vai tocar nesse assunto, é difícil você encontrar profissionais hoje, principalmente carreteiro. Então, antes de demitir um carreteiro, a gente pensa muito. Talvez a gente demita, talvez não, com certeza, demita motorista. Porque você tem sempre uma linha de treinamento, né? De motorista que está com a carteira, ela não é carteira aí, você vai treinando ele até ele chegar. Ou seja, nós temos um plano de carreira, né? Lá na empresa, se você me perguntar assim de cabeça, eu não vou me recordar, mas nós temos... Ele entra numa categoria e aí, por meritocracia dele, ele vai sendo promovido. Ele completando um ano de empresa, ele já tem um plus, ele já muda de função. Então, tem o plano de carreira do motorista, que ele cresce dentro da categoria plano A, plano B, e vai até, se eu não me engano, C ou D, até ele chegar num motorista de bitrem. Então, quer dizer, por mérito deles. Alguns chegam, outros não gostam, né? Eu falo, eu não quero ser motorista de bitrem, quero ficar só na carreta. Outros falam, ah, eu só vou até caminhar um truque. Assim, é democrático, não é impositivo. Mas ele sabe que ele tem esse plus, então ele pode... Então, a gente evita o máximo de demitir motorista. Mas eu, particularmente, tenho que te contar, nesse período de 2013 a 2019, nós participamos de uma concorrência de uma empresa, que eu não gostaria nem de citar, para fazer um embalde e outbalde de uma indústria de bebidas. Investimos pesado nisso. Só para atender especificamente esse cliente, nós compramos 50 carretas e 25 cavalos. E contratamos 30 motoristas. Com o rompimento desse contrato, esses 30 motoristas tiveram que ser desligados. Eu fiz isso com uma tristeza profunda. Então, quando você diz, você está recontratando, nós não estamos com uma demanda grande de motorista. Tem sempre aquele que está afastado por doença, outros que estão afastados, porque ela é do grupo de risco acima de 60 anos. Então, a política da empresa é essa. Ao contratar um motorista, nós não vamos no mercado, não divulgamos, nós vamos naqueles que foram desligados da empresa por circunstâncias que independiam da vontade deles. Não foram demitidos da empresa por negligência, por má prestação de serviço, foi por realmente situação econômica. Então, as vagas, nós temos poucas vagas hoje de motorista, mas a prioridade são esses que foram desligados. Alguns, graças a Deus, estão no mercado, estão colocados. E aí, sim, a gente não fica por... A opção fica 100% por conta dele, se ele quer retornar. Se ele disser, não, eu estou bem na empresa que eu estou, ótimo, excelente, é isso que a gente quer. O motorista sempre foi uma classe marginalizada. Aí, depois da lei do motorista, isso teve uma melhora. Mas não aquilo que a gente imaginava, que a gente esperava. Porque é um conjunto de medidas para que tudo isso funcione. A lei, ela é muito severa e rigorosa em cima do transportador, e em cima do motorista. Mas você tem vários eros nessa corrente. Você tem o embarcador, está certo ou não? Você tem o destinatário da mercadoria. No meio, você tem o Estado, né? Que tem que ter as rodovias em condição de rodagem, com segurança, com locais para seguro, para o motorista parar. E tudo isso é utopia, você sabe. Você não tem isso nas estradas. Você manda o motorista aqui para o Nordeste, e você tem que fazê-la todo um trabalho de proteção divina, porque se você for depender da segurança, você não tem. E você vê, você acompanha aí o roubo de carga, cada dia está mais acentuado. Então, é uma profissão hoje que ela está em extinção. Por que ela está em extinção? Porque sempre o filho tem o pai como ídolo, né? Então, eu me lembro, por exemplo, antigamente, o filho do caminhoneiro queria ser caminhoneiro. Ah, eu quero ser igual ao meu pai. Está certo ou não? Isso, hoje, não acontece mais. O filho, o próprio caminhoneiro, quando o filho dele manifesta o desejo de ser caminhoneiro, ele mesmo demove da ideia. Não! Você vai estudar, você vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê, porque é uma profissão muito arriscada. Você vê que o teu pai fica dias fora de casa, correndo risco de vida, é assalto, é isso, é aquilo, é aquele outro. Não tem onde parar, não tem onde dormir. E isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, porque no início da pandemia, eu fiquei indignado com, eu não vou citar nomes, né? Mas com as autoridades. Pediu para todo mundo ficar em casa, só que eu preciso comer, você precisa comer, todos nós, não é isso? Então, quer dizer, nenhuma transportadora, nenhum motorista, aliás, isso eu reverencio, porque é uma classe que a gente tem que tirar o chapéu, Nelson. Não são aqueles tipos de pessoas que você fala, ó, tá vendo? Estão pedindo para todo mundo ficar em casa, você fica também. Eu acabei de relatar isso para você. Aqueles que eu tive que tirar do combate, como a gente chama, nossa, ficaram bravos. Mas aí a gente tem que conversar, explicar. Porque eles não param, eles são realmente, eles carregam esse país nas costas. Tinha que ter um tratamento um pouco diferenciado.